Boa tarde, gente. Aqui é a Jair. Carabalho! Ai, tô contando pra gravar. Gente, meu cachorro tá aqui no cardabrator, que não faz grato de latir, essa desinfeliz, uma porra dessa, quando eu aguento uma porra dessa minha vida. Pois então, se a música fizer assim, eu sempre fiz sorriso. Olha, eu vou dizer pra vocês, não tem mais música hoje em dia, não, né? O povo só fala o sexo, investagem, essas porra todas. Pois então. Sabe aquela música lá do Starlima? Aquela lá assim... Hoje eu acordei sentindo falta de vocês, vocês... Cachorro de novo, eu vou matar assim, desinfeliz! Eu não tenho que começar a porrada assim... Cala a boca, desinfeliz! Eu quero quebrar! Desculpa, meu maluco tá assim mesmo comigo. Pois então. Olha, imagina aí, toda bonitinha, toda gostorzinha assim, trabalhando numa caça, né? Pra mostrar que eu não mudo meus vestes, pra não me gostar. Esse negócio de zoom de forma comigo não rola. Eu ando em roupa curta assim mesmo, por causa do calor, que em São Paulo é o calor dos infernos, tá pior do que no Nordeste, já disse. Pois então, vou trabalhar assim mesmo, e outra? Sou moça brilha, tenho meu valor. Não é por causa do patrão que você pegou, então vou vestibular minha veste, não. Trabalhar tem que ser assim mesmo. Se eu assim mesmo, acabou. Pois então, mais uma pessoa. Eu pego uma criança lá, né? Atrapalhando numa casa, pego uma criança e começo a trabalhar e começo a cantar assim. Hoje eu acordei sentindo falta de você. Sobrei de você. Sobrei de você. Lembrei que me acordava de manhã só pra lhe ver. Bom dia, meu bebê. Te amo, meu bebê. Pois então, como é que você reconhece essa? É por linaje, né? É pedofilia, uma porra dessa. Só pode ser, porque a pessoa chega, pode ser assim no âmbito de uma criança, ou então uma criança de dez, oito anos na vida, confessou que por linaje... Eu vou tomar um precesso, né? Só lá o que pode tomar um precesso. Ainda porque agora eu fiquei cara, né? Porque eu estou recebendo bem, né? Ajulei agora das empregadas e tudo. Mas, pelo amor de Deus, tem que me dar um valor. Gustavo Lina, só Jesus na porra dessa. Criar uma música dessa? Pensou cantando assim pro bebê, o patrão chega em casa, com quem cara eu vou ficar? Esse eu estou no ensino lá no cachorro, que não para de lá, que não aguento. Não aguento sua vida de empregada mais, hein? Pois então, você já viu uma porra dessa? Só Jesus na calça, viu? Seruas da pinta silva. A silvista do risco.